Nós estamos apresentando um anteprojeto para nortear os trabalhos dessa comissão mística nesse fim também. É evidente que não é um projeto contra ninguém, mas a opacidade das estatais não podem continuar. Elas precisam se submeter a regras de transparência, de controle público. De governança. De governança. Descontos de governança, de forma de eleição, de definição do que ele vai, de controle, de capacitação que ele tem que exercer no mordo, submeter ao Senado Federal a aprovação dos mordos. Esse universo das estatais é um universo meio que paralelo. Ele não pode continuar como está aí.